Eu hei de ir à tua casa E a beber do teu amor numa chávena de café Vou rodar a tua saia ao dançarmos na varanda Vou mostrar à vizinhança que não moda minhas brancas Ah, roubo-te um beijo Depois de roubado é meu Faço uma cena como vi lá no cinema Lê esse dia se tiver um beijo Eu hei de ir à tua casa E dizer tudo o que sinto Vou dizer toda a verdade Desta vez juro não minto Segredar no teu ouvido O que tenho para te dar Eu vou ver-te num abraço Ver o dia madrugar Ah, roubo-te um beijo Depois de roubado é meu Faço uma cena como vi lá no cinema Lê esse dia se tiver um beijo teu Todo o beijo que é roubado Tem mil anos de perdão Mas só se for guardado junto ao coração Ah, roubo-te um beijo Depois de roubado é meu Faço uma cena como vi lá no cinema Lê esse dia se tiver um beijo teu Ah, roubo-te um beijo Pois de roubado é meu Faço uma cena como vi lá no cinema Lê esse dia se tiver um beijo teu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Com isto a acontecer Num caso como o meu Ter o meu amor Pra dar e pra vender Mas sei que vou ficar Por ter o que eu não tenho Eu sei que vou ficar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus Que eu quero ser feliz É de pedir aos céus Porque este amor é meu E sempre vou saber Que triste é viver Que sim, ai, que amor Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina parou Deixou-te tocar Sentir e não mentir Amar e querer ficar Que pena é ver-te assim Já sei saber de ti Ótimo, é mais uma coisa Queres ganho o teu perdão 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 Queres que já fui Eu não vou mais fugir Eu não vou mais fugir Que sim, ai, que amor Que sim, ai, que amor Já nem vou mais Que sim, ai, que amor É de pedir aos céus A mim e a ti e a Deus O que eu quero é ser feliz É de pedir aos céus Porque este amor é teu Eu já só vou amar Que bom não acabou A máquina acordou Não dei por começar Mas aconteceu Vou mudar a primeira vez Bem visto sou eu Era só olhar Batilha perfeito Cheira-se como o mar Quando estás sem cheio Tentem mudar-te um pouco Mas agora sei que não devia Tentem mostrar-te um pouco Que sou contigo desde esse dia Oh, oh A máquina acordou 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu estou a gravar 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 Eu estou a gravar